A pedido de vários inscritos aqui do canal, eu resolvi trazer uma seleção de investimentos de renda fixa dentro do banco da ECOVAL. Nesse caso, eu irei mostrar os melhores investimentos em CDB, LCI ou LCA que nós temos hoje dentro do banco da ECOVAL, que é uma das melhores instituições quando nós consideramos taxas de rentabilidade em aplicações de renda fixa. E antes de te mostrar os melhores investimentos que nós temos hoje dentro do banco da ECOVAL, eu vou mostrar aqui para você uma informação muito interessante e que há bastante tempo eu não trazia aqui no canal. Então eu estou aqui dentro do site maisretorno.com, então se você quiser consultar esse site, é só pesquisar aí maisretorno.com, já vai aparecer. Então eu vou colocar aqui primeiro a taxa CDI, que nesse caso seria uma referência para a renda fixa, para o retorno da renda fixa ao longo do tempo, e aqui você já tem um gráfico de rentabilidade, onde você consegue ver que nós tivemos um retorno muito interessante desde 1994, quando esse índice apareceu aqui. Mas não é isso que eu quero mostrar, vamos comparar aqui com o BOVA11. O BOVA11, para você que não sabe, é um ETF que replica o índice Ibovespa, que por sua vez é uma carteira teórica com as principais ações da nossa bolsa brasileira. Ou seja, o Ibovespa tende a representar o mercado acionário brasileiro em termos de rentabilidade. E aqui você consegue ver o CDI em verde e o Ibovespa, o BOVA11, em vermelho. Lembrando que a rentabilidade do Ibovespa não é a rentabilidade de todas as ações da bolsa. Existem ações que não estão no índice e você pode investir em ações específicas e não no índice. Ou seja, a rentabilidade que você vê aqui não é necessariamente a rentabilidade dos investidores. E por que eu estou mostrando isso daqui? Para você entender que o Brasil tem uma situação um pouco diferente do que deveria acontecer. Quando se fala em investimentos de renda fixa, são investimentos mais seguros. Você consegue ver aqui, por exemplo, que a linha verde que representa o CDI, ela cresce praticamente continuamente durante todo esse período. Então, renda fixa oscila menos, é mais seguro, você tem um retorno previsível. Enquanto a renda variável aqui, como você pode ver, ela sobe muito rápido, depois ela cai gradualmente ao longo de muitos anos, depois sobe novamente. E entre esses períodos grandes, você tem grandes oscilações também, né? Então, em prazos muito curtos, você tem subidas muito drásticas e quedas muito drásticas. E justamente por conta desse maior risco que a renda variável traz, é necessário que você tenha uma exigência, pelo menos, de um retorno mais alto. O que eu quero dizer aqui é que, no geral, a renda fixa deveria pagar menos e a renda variável deveria pagar mais em termos de rentabilidade. Nesse caso, puxamos aqui o prazo desde 2008 e não antes, porque o BOVA11 surgiu nesse período aqui. Então, não dá para puxar um prazo anterior e comparar os dois ativos. E aqui você consegue ver que, nesse período aqui, de 2008 até 2009, a Bolsa subiu muito, né? Se valorizou bastante. Tivemos aqui uma valorização próxima de 100% na Bolsa, enquanto o CDI entregou míseros 10% nesse período aí de mais ou menos um ano, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí você tem o passar do tempo e, de 2009 até 2013, o retorno de Bolsa ainda era maior. Posteriormente a isso, o CDI acabou passando, porque é um retorno previsível e crescente ao longo do tempo. E aí depois você teve ainda uma queda até meados de 2016. Início de 2016, quando vários acontecimentos fizeram com que a Bolsa tivesse uma performance melhor ao longo dos próximos anos e até chegasse novamente no CDI, veio o Covid, caiu novamente, subiu posteriormente, passou o CDI e você consegue ver que, nesse momento, o CDI acumula um retorno maior do que o índice BOVA11, que replica o Ibovespa, que é uma carteira teórica com as principais ações da nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil. E o que eu tiro de conclusão nisso é que a renda fixa no Brasil, ela tem um comportamento diferente da renda fixa de outros países. Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país mega desenvolvido, lá você tem a renda fixa historicamente pagando muito pouco e a renda variável historicamente se valorizando muito mais do que a renda fixa. E aqui no Brasil você tem um comportamento bem diferente, né? Ambos os investimentos, tanto o CDI quanto o investimento em Bolsa, pelo menos o índice BOVA11, aqui a gente não está considerando o investimento em ações individuais, você tem um retorno mais ou menos parecido. Na verdade, o CDI até ganhou da Bolsa de Valores, o que corrobora com aquela ideia de que o Brasil é o país dos rentistas. Olhando aqui, por exemplo, a taxa de juros básica do Brasil, puxando desde o ano 2000 até antes do ano 2000, isso daqui é no próprio site do Banco Central, você consegue ver que em 98 você tinha aqui uma Selic na casa de 38%, final de 97, 34% em 98. E aí você imagina quanto que não eram os investimentos pré-fixados nesse período, né? Olha aqui, em 99 nós tivemos uma Selic em 45%. Imagina só, hoje você tem uma Selic em 11,75 e aí os investimentos pré-fixados pagando em torno de 12, alguns até um pouquinho mais do que isso. E você tinha alguns meses atrás a Selic em 13,75 e os investimentos pré-fixados pagando 15, 16%. E aqui você tinha uma Selic em 45%, quanto que não pagavam os investimentos pré-fixados? Então você meio que dobrava o seu patrimônio em dois meses, ou talvez um pouco mais do que dois meses. Então realmente quem tinha dinheiro nessa época fez muito dinheiro, conseguiu aumentar muito o patrimônio. Lógico que a inflação também era alta nesse período, mas considerando em valores nominais, o dinheiro das pessoas cresceu muito investido nesse período. E a Selic continuou alta por bastante tempo, aqui na casa de 21%, até um meio de 99%. Depois continuou na casa de 19%, 18%, 17%, 16%, 15% e foi nesse patamar assim, rodeando aí os 20% de taxa Selic. Passou de 20%, chegou a 26% aqui em 2003 e tivemos essa oscilação. Mas veja que sempre a taxa Selic pagou muito bem, foi sempre muito elevada. Em 2007 e 2008 caiu para patamares menores, na casa de 11%, 11,75. Em 2009 e 2010 chegou um patamar ainda mais baixo, mas ainda assim é um patamar muito interessante. Quando a gente fala de um retorno de longo prazo em Bolsa de Valores, nós geralmente projetamos 11%, 12%, 10%. Então nesse caso aqui você está considerando um investimento que é sem risco nenhum, que é um investimento em títulos públicos, que te pagariam mais ou menos essa taxa de retorno anual do investimento em Bolsa. E aí pegando para as mais recentes aqui nós tivemos também essa Selic na casa aí de mais de 10% até o atual momento em 10,75%. A conclusão que eu tiro disso daqui é que você precisa ter renda fixa na sua carteira independente do seu perfil de investidor. Se você tem um perfil de investidor arrojado, isso não exclui de você a possibilidade de você investir em renda fixa, principalmente em renda fixa no Brasil. E se nós incluirmos aqui um indicador que seria o IPCA, porque muitas pessoas se questionam de quanto foi a inflação acumulada nesse período. Então nós colocamos aqui o IPCA, você consegue ver que o IPCA entregou menos do que todos os outros, o que já era esperado. Senão aí você teria um poder de compra diminuído ao longo desse período mesmo investindo tanto em renda fixa quanto em Bolsa de Valores. E colocando aqui, por exemplo, afins comparativos à poupança, você consegue ver o seguinte. A poupança entregou um retorno muito parecido com a inflação, né? Então já está aparecendo aqui em verde mais escuro. A poupança entregou 151% nesse prazo, desde 2008 aí. O IPCA foi de 138%, então ele foi o mais baixo. Temos aqui o BOVA11 entregando 248% de rentabilidade. E o CDI entregando quase 300% de rentabilidade nesse período. E eu mostrei tudo isso daqui pra você entender que a renda fixa, independente do cenário, aqui no Brasil, ela é atrativa. Porque o Brasil é um país emergente com risco maior, então naturalmente ele tem que ter juros maiores pra atrair capital estrangeiro. E agora sem mais delongas, eu vou mostrar aqui a seleção de investimentos de renda fixa que eu escolhi aqui dentro do banco da Ecoval. Mas antes, pra você que me acompanha aqui há mais tempo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E pra você que ainda não me conhece, não sabe se esse conteúdo vai ser bom até o final, espero até alguma informação ser útil aqui pra você. E aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? E comenta aqui embaixo se você investe em renda fixa ou em renda variável ou nos dois e qual é o percentual. Se você faz uma distribuição 50% renda fixa, 50% renda variável ou 100% renda fixa, eu acredito que a maior parte do meu público aqui no YouTube investe majoritariamente em renda fixa. Mas comenta aí onde que você investe e quais são os percentuais. E o primeiro investimento que eu vou falar aqui é sobre o CDB de 110% do CDI com liquidez diária justamente pelo objetivo desse investimento, né? Então você tem aqui as características do investimento, que é um CDB de 110% do CDI com vencimento em 1.097 dias, aproximadamente 3 anos. Você tem a aplicação mínima de R$1.000,00, não possui carência, então você investindo hoje poderia resgatar o seu dinheiro em qualquer momento. E esse investimento seria o ideal pra aquele dinheiro que você não sabe o que fazer, não sabe quando vai precisar do dinheiro. E pode ser que eventualmente você acabe precisando dele antes do prazo de vencimento, aí seria o ideal. E você teria um rendimento acima de 100% do CDI, nesse caso seria de 110% do CDI. Lembro aqui que o Banco da Ecoval dá um presente pra novos clientes no valor de R$100,00, caso esse novo cliente cumpra algumas regras. Então se você não tem conta no Banco da Ecoval, você pode receber R$100,00 de presente do banco. Basta você abrir a sua conta com o código de convite de um amigo, o meu vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E após fazer isso, você tem o prazo de 90 dias pra investir R$10.000,00 ou mais, pode ser em um ou em mais investimentos, e permanecer com esse dinheiro investido pelo prazo de 90 dias. Feito isso, você recebe R$100,00 direto na sua conta sem desconto nenhum. E nesse caso pode ser em qualquer investimento que já vai estar valendo. E todos os detalhes estarão aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Um outro investimento que é um CDB que está disponível somente até amanhã, dia 28 de março, é o CDB de 12% prefixado do Banco da Ecoval, que sem sombra de dúvidas é um dos melhores prefixados nesse momento que nós temos. Nas características, ele é um CDB com rentabilidade de 12% ao ano, tem vencimento em um ano, aplicação mínima de R$1.000,00. E nesse caso, a incidência de imposto aqui seria de 17,5% e ele seria um CDB equivalente a uma taxa de mais ou menos 9,9% se fosse em uma LCI ou em uma LCA. Outro investimento que eu selecionei aqui é um CDB atrelado à inflação. E na verdade, dentro do Banco da Ecoval, você encontra hoje várias aplicações com prazos diferentes e com taxas diferentes, variando ali em IPCA mais 6 até IPCA mais 6,52 mais ou menos. E qualquer taxa de rentabilidade em títulos IPCA mais, que tenha 6% ou mais de taxa prefixada, já são considerados investimentos interessantes. Porque 6% de garantia acima da inflação é uma taxa muito atrativa, historicamente falando. E aqui você tem, por exemplo, no prazo de um ano, IPCA mais 6,52%, mas nesse caso eu prefiro prazos um pouquinho maiores, de 2, 3 anos no mínimo ali, nesse tipo de investimento. E nós temos aqui IPCA mais 6,10% pro prazo de 1.827 dias, que daria aproximadamente 5 anos de investimento, seria uma rentabilidade interessante, mas nesse período de 5 anos pode ser que surjam outros investimentos melhores e aí você, por ter travado a sua rentabilidade nesse investimento, não consiga aproveitar. Então pra 5 anos, tome um pouquinho de cuidado porque é um prazo muito grande, eu acredito que 2 a 3 anos seria mais ou menos aí o ideal pra esse tipo de investimento. Mas essa é uma opinião minha, você pode ter uma opinião diferente. Agora saindo de CDB e vindo aqui pra LCA, nós temos uma LCA com rentabilidade de 97% do CDI, com prazo de vencimento de 1.098 dias, então são aproximadamente 3 anos, aplicação mínima de R$1.000 também, assim como os outros investimentos, e nesse caso o resgate só é feito no vencimento, você não consegue pegar o dinheiro antes do vencimento, no vencimento o dinheiro cai na sua conta. E aqui estamos falando de um prazo de 3 anos, e vale dizer que pra investimentos onde você não possui liquidez diária, ou pelo menos não possui uma liquidez em um prazo mais curto, aqui são 3 anos, pode ser um grande risco pra pessoas que não estão preparadas financeiramente pra manter o dinheiro investido por tanto tempo. Então pra você que não pode esperar tanto tempo pra ter o dinheiro de volta, ou pelo menos ter essa possibilidade de resgate, faz mais sentido você procurar investimentos com prazos de vencimento mais curtos. E o último investimento que eu selecionei aqui, pra você ter um pouquinho de cuidado, é uma LCA pré-fixada de 9,85% ao ano pro prazo de 3 anos, 1.098 dias, investimento mínimo de R$1.000,00, e nesse caso você não consegue resgatar o dinheiro antes, somente no vencimento, que é em 3 anos. E por que eu decidi dar mais atenção a esse investimento? Porque quando se fala em investimentos pré-fixados, ou até em pós-fixados mesmo, existe sempre um momento onde é mais interessante você investir em um tipo de investimento, e momentos onde é mais interessante outro tipo de investimento. Por exemplo, os pré-fixados são mais interessantes quando a taxa selic está em um patamar muito alto, e com uma perspectiva de queda, ou historicamente um patamar muito alto, e dali pra cima não tem muita chance. Por isso que eu falo que o melhor momento pra investir em pré-fixados já passou, esse não é o momento pra você investir em pré-fixados. Seria então o momento dos pós-fixados? Bom, quando falamos de títulos atrelados ao CDI, o mais interessante é você pegar esse tipo de investimento quando as taxas de juros estão mais baixas, e aí você tem uma perspectiva de subida, ou então uma perspectiva de, se acontecer alguma coisa na economia, a taxa de juros acaba subindo. E nós tivemos vários exemplos ali, principalmente em 2021, onde você tinha investimentos pagando 180%, 200% do CDI para prazos de um ano, dois anos, e aí quando você fazia esse investimento, naquela época a taxa de juros estava muito baixa, em 2%, 3%, 4%, e aí você pegava um título que naquele momento estava pagando 200% de 4%, você está falando aí de 8% de rentabilidade. Mas se a taxa selic sobe pro patamar de 8%, esse mesmo investimento está te pagando praticamente 16%. Então investir em pós-fixados em períodos de juros mais baixos é mais interessante, e nesse momento nós temos não juros extremamente baixos, mas temos uma expectativa de, no curto prazo aí, de menos de um ano, a taxa de juros atingir um patamar em torno de 9% a menos do que isso. Então considerando esse patamar atual da taxa selic, e as expectativas que nós temos para o final desse ano, e para os outros anos, eu teria um pouco de cuidado ao investir em títulos pré-fixados para mais de 2 anos. E essa foi a seleção de investimentos de renda fixa que eu decidi trazer aqui pra você, se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho pra você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que também investe, que você sabe que precisa dessas informações, e nos vemos no próximo vídeo. E aí